Sem a verba de subvenção repassada pela prefeitura, de acordo com a sua samba, cada escola vai fazer uma festa popular individual. Cada escola, para não deixar o samba cair, já que está tudo pronto, que é o pior. A gente fala tudo porque as fantasias, o enredo, o tema, isso é feito durante o ano em todo. Faltavam os cargos alegóricos, que é esse que a gente faz mesmo em janeiro e fevereiro. Já que está tudo pronto, as escolas resolveram fazer as manifestações, os eventos, nas suas próprias quadras. Então a gente vem no dia 24 na Tabajara, lá no terreirão do samba, com o evento, com o Leozinho, o presidente, administrando em toda a sua diretoria. No dia 25, estamos indo, vai ter a paro, no dia 25. No dia 26, que seria o desfile oficial de todas as escolas, a gente vai ter um grande evento na Praça Sérgio Pacheco, com os travados, a que está em avaliação e não receber a subvenção. Por isso, ela está pronta. Ela vai fazer um desfile na Praça Sérgio Pacheco e um grande evento lá, uma forma de estar mostrando para a população tudo o que ele recebeu nos eventos que ele fez. E junto também vai estar a Garotos do Samba fazendo um desfile no bairro Martins, Garotos do Samba, finalizando lá na porta da quadra desse, que é na sede da Garotos do Samba, lá no Bolo, na Alfredo Júlio. E também, lá na Garra de Águia, vai ter um desfile no bairro Rúdio, finalizando um grande evento lá na porta. Na Tabajara, que é campeã há 12 anos consecutivos do Carnaval, a folia vai ser no terreirão do samba. Com a mudança na programação da festa, a gremiação decidiu concentrar a folia no bairro Patrimônio, onde a escola nasceu há 64 anos. A gente está buscando fazer alguns eventos nas agremiações. Eu vou falar aqui da Tabajara, nós temos já algumas programações, como baile de máscara, baile de fantasia. Nós temos dois eventos já programados, além que está sendo elaborado também um evento para o dia 27 de fevereiro, lá no Camaro, que vai estar contando com a participação de todas as escolas. Mas, infelizmente, a gente vai ter que estar apresentando um Carnaval, e eu sempre falo, é um produto que não é o que eu apresento na Avenida, que nós apresentamos na Avenida, não é um desílio oficial, mas a gente está aí para colaborar e participar dessa festa maravilhosa que é o Carnaval. Desde o final do Carnaval do ano passado, a escola de samba já iniciou os preparativos para a festa de 2017. Sem o dinheiro repassado tradicionalmente pela Prefeitura, a programação mudou e o prejuízo é grande. Essa falta de liberação do recurso me deixou a gente muito decepcionado e triste, porque a gente está com o projeto pronto. Então, assim, eu sempre digo que a gente já está devendo. Eu estou devendo músicos, eu estou devendo o Carnavalês, que já fez o todo o projeto, sem falar também da decepção que a gente teve, porque a gente é um gerador de empregos. A Tabajara e outras agremiações, a gente emprega direto e indiretamente aproximadamente de 25 a 30 pessoas que têm nos procurado, a gente já tem até um cadastro pronto das pessoas que trabalham conosco. Então, a gente deixou de gerar esse recurso para a cidade, além das lojas, do pessoal das ferragistas, todo o pessoal, essa cadeia que a gente tem de comércio na cidade também, que vai deixar de entrar esse recurso. Então, assim, para a gente é muito triste, mais uma vez vou falar, eu estou assim, apaixonada, porque eu amo o Carnaval, né? E a gente, vamos fazer nossa movimentação, né? Vou repetir para a gente não deixar o Carnaval morrer. Heloísa desfila na escola desde os 10 anos de idade. Vestida de baiana rica, está ansiosa pela festa no dia 24. É, sou destaque da ala das baianas. Então, eu puxo as baianas na avenida, né? E a minha fantasia, baiana rica, é luxo, né? Riqueza, porque Carnaval é alegria, felicidade e riqueza, né? E, é, sempre eu é que faço a minha fantasia, porque eu tenho esse gosto comigo, né? Porque, já que é um destaque, é uma fantasia muito luxuosa, aí a escola não tem condições de arcar com a fantasia de destaque luxuosa. Como eu amo Carnaval, aí eu ajunto meu dinheiro o ano inteiro, pago uma estilista para poder fazer a minha fantasia. Fico sonhando com isso. A gente sente, assim, aquela dor por dentro, tá ainda, né? Aquela dor, porque agora era a hora da gente estar reunindo, ensaiando o sambirredo, indo experimentar a fantasia, correndo atrás de enfeite, aquela loucura toda de Carnaval, né? E não tem isso. Só que nós não vamos desanimar. Vamos fazer nosso Carnaval, sim. O Carnaval não vai morrer em Uberlândia, já é uma tradição, a tradição não morre. Para a Meire, que participa do Carnaval desde que nasceu, a mudança foi decepcionante. Olha, não tá a mesma coisa, né? Porque a gente geralmente espera desfilar na Avenida, ganhar o Carnaval, né? E esse ano a gente vai brincar, né? Não tem Carnaval na Avenida, não tem competição, então a gente vai brincar de Carnaval, né? Vamos fazer o Carnaval à nossa maneira, cada escola vai fazer a sua maneira e assim estaremos brincando na Avenida, vamos sair um dia na Avenida, vamos ter Carnaval aqui no Terreirão, né? E vamos ver o que dá, vai ser bom. Afinal, de todos, com pesar, né? De não ter o Carnaval, mas nós vamos brincar e vamos fazer bonito para a nossa comunidade. Eu espero que todo mundo saia, né? Dá a sua contribuição e vai ser isso. Dona Benedita e seu bolinho foram um dos criadores da escola de samba no ano de 1954. Para os dois, o importante é não deixar a cultura do Carnaval morrer. Nós estamos, a expectativa aqui é de fazer uma festa muito boa para a comunidade, né? E tocar para frente o Carnaval aqui entre nós, né? Porque não pode ficar sem Carnaval aqui. A comunidade tem que divertir, né? E nós vamos fazer isso. Se Deus me der força, vida e saúde, eu estou aqui firme, porque ano que vem nós vamos ter Carnaval, porque a nossa escola não pode morrer. Ela foi... Aqui em Uberlândia não tinha escola de samba, então ela nasceu aqui e deu liberdade para as outras nascer também. Então, o ano que vem nós estamos aí, se Deus quiser e Deus quer.